Edson é ex-aluno da Unicamp e atualmente funcionário técnico administrativo da universidade. Ele conta que sempre se interessou por astronomia e que durante os 15 anos em que lecionou, percebeu que poderia utilizar um software para dar aulas de astronomia no ensino médio. A experiência deu a Edson a ideia de escrever o livro Estelarion, Aprendendo Astronomia com o Software, que foi lançado na biblioteca do Instituto de Física da Unicamp. É um livro básico, introdutório de astronomia de posição, mais voltado para o pessoal do nível de ensino médio, tendendo para o pré-universitário. É um livro ideal para um primeiro estudo, para uma primeira abordagem, que não tenha muita complicação. É um livro bem didático e fácil de ler para o público leigo mesmo. Quando a gente fala de astronomia de posição, basicamente seriam as regras que regem os movimentos aparentes das estrelas e dos corpos celestes em geral. Ou seja, o livro não fala nada, por exemplo, de buraco negro, não fala nada de cosmologia, nada. É um livro realmente básico, fundamental, que ensina as regras gerais dos movimentos aparentes dos corpos celestes. O Stellarium é um software usado por astrônomos para prever determinados fenômenos no céu. Mesmo assim, Edison percebeu o potencial da ferramenta que deu origem ao livro. Na verdade, o Stellarium é um software de simulação. Ele funciona basicamente como um planetário portátil. E aí o que acontece? Os astrônomos geralmente usam o Stellarium para, por exemplo, planejar uma observação à noite. Vamos supor, você quer saber se um certo planeta vai estar visível hoje no céu, que horas que vai ser mais fácil de ver aquele planeta e tal. Então é um software muito usado pelos astrônomos normalmente. Mas eu percebi que ele tinha um potencial, aliás, não só eu, muita gente também usa o Stellarium como ferramenta. Eu percebi também que ele se tratava de uma ferramenta que ele ajudava mesmo as pessoas a entender os conceitos de forma mais fácil. É mais ou menos assim, tipo, é mais ou menos como usar uma planilha eletrônica para ensinar alguns conceitos de matemática. Então é o que eu faço com o livro também. Eu uso o software do Stellarium para ensinar alguns conceitos de astronomia também. O livro é intuitivo na medida em que possui duas partes. Na primeira, o leitor vai entender o que é o Stellarium e como esse software funciona. Já no segundo momento, o leitor vai ser encorajado a resolver nove atividades que envolvem o uso do Stellarium. O livro procura fazer basicamente o seguinte, vamos supor, né? Então você tem a Terra, né? E o que acontece? Você tem as estrelas em volta, né? E aí a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, então a gente tem a impressão de que, na verdade, são as estrelas que estão se movendo e não a Terra, né? E o que acontece? Como as estrelas estão em uma posição, assim, digamos, externa, né? Elas têm um certo tipo de comportamento no céu. Então a ideia basicamente é o seguinte, depois que a pessoa lê o livro, ela vai, por exemplo, entender, por exemplo, quais são as regras, as regrinhas, digamos assim, né? Que regem esses movimentos aparentes. Então, por exemplo, vamos supor assim, né? Vamos supor, né? Se uma estrela, vamos supor, nasceu hoje, né? Um exemplo, às oito horas da noite, no horizonte, né? Será que amanhã ela vai nascer no mesmo horário também às oito horas da noite? Ou será que ela vai nascer um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo? Então o livro, ele leva a pessoa, né, usando as atividades, a tentar meio que redescobrir, sabe, esses processos. A obra, que está à venda nas maiores livrarias do país, já encontra-se entre as mais vendidas do assunto. Durante o lançamento, o público pode ter contato com o livro e também conversar com o autor. O professor André Assis comenta as potencialidades que o livro possui. Ele pode ser usado a nível de ensino médio. Então, hoje em dia tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, é uma coisa que é muito útil. Tem pessoas que desenvolvem teses nessa área também, na área de ensino de astronomia. Eu acho que é uma iniciativa muito bonita, assim, de ele ter escrito e estar aqui disponibilizando com todo mundo. Stellarium, Aprendendo Astronomia com o Software, é um livro desenvolvido com o apoio do Instituto de Física. Você pode adquirir o livro nas maiores livrarias do país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho